Olá, a TV Justiça está cheia de novidades. Além do novo jornal e dos novos cenários, vamos ter um canal único no YouTube. A partir do dia 30 de abril, o Repórter Justiça vai estar disponível no nosso novo canal, TV Justiça Oficial. Lá você encontra também todos os nossos programas e as duas edições do telejornal. Além disso, vai poder acompanhar a nossa programação ao vivo pela internet. Não perca tempo, hein? Clique no nosso card e se inscreva lá no nosso novo canal. Até logo!